Livro de Gênesis capítulo 40 José na prisão interpreta dois sonhos e aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor o rei do Egito e indignou-se faraó muito contra os seus dois eunucos contra o copeiro mor e contra o padeiro mor e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda na casa do cárcere no lugar onde José estava preso e o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse e estiveram muitos dias na prisão e ambos sonharam um sonho cada um seu sonho na mesma noite cada um conforme a interpretação do seu sonho o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere e veio José a eles pela manhã e olhou para eles e eis que estavam turbados então perguntou aos eunucos de faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor dizendo porque estão hoje tristes os vossos semblantes e eles lhe disseram temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete e José lhes disse não são de Deus então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face e na vide três sarmentos e ela estava como que brotando a sua força ia e os seus cachos amadureciam em uvas e o copo de faraó estava na minha mão e eu tomava as uvas e as espremia no copo de faraó e dava o copo na mão de faraó então disse-lhe José esta é a sua interpretação os três sarmentos são três dias dentro ainda de três dias faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de faraó na sua mão conforme o costume antigo quando era seu copeiro porém lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a faraó e faze-me sair desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem disse a José eu também sonhava e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó obra de padeiro e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça então respondeu José e disse esta é a sua interpretação os três cestos são três dias dentro ainda de três dias faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne de sobre ti e aconteceu ao terceiro dia o dia do nascimento de faraó que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro e este deu o copo na mão de faraó mas ao padeiro mor enforcou como José havia interpretado o copeiro mor porém não se lembrou de José antes se esqueceu dele o do pronto e o o o o Amém.